Olá, bom dia a você que está em sua casa, no conforto do seu lar, com a sua família. Nesta manhã, nesse domingo que o Senhor preparou para nós, é dia de adorarmos a Deus, exaltarmos a sua pessoa e mostrarmos a dependência que nós temos dEle. Então, que nesse momento nós tenhamos um tempo para reflexão na Palavra de Deus. Estamos vivendo uma das crises mais assustadoras da história da humanidade. Há muito tempo nós não vemos uma crise de proporções globais como esta. Isso nos leva a uma reflexão, a uma pergunta. O servo de Deus, aquele que ama e serve a Deus, pode atravessar crises também? Certamente que sim. E nesta manhã, eu queria levarmos a reflexão sobre a história de Abraão. Na semana passada nós estudamos e vimos que Abraão, o homem que amava Deus, o homem que desejava estar no centro da vontade de Deus, ele obedeceu. Abraão é uma referência para nós, o pai da nossa fé. Ele saiu de sua terra, saiu de Ur, foi até Arã, foi chamado por Deus para Canaã. E hoje vamos ver a crise que Abraão enfrentou em Canaã. E esse texto encontra-se no livro de Gênesis. Vamos fazer a leitura do capítulo 12, dos versículos 9 até o 12. Acompanhe comigo a leitura. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negev. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Esse trecho que nós lemos, fala de um momento de crise, desse homem de grande fé, chamado Abraão. Abraão, ele foi para o centro da vontade de Deus, indo para Canaã, a terra que Deus estava preparando, que prometendo que seria dele. Agora Abraão enfrenta um momento de crise. O lugar em que ele escolheu para viver, estava passando por uma crise. Havia fome, por causa da ausência de chuva. Onde Abraão vivia? Abraão escolheu, entre a terra de Canaã, ele escolheu viver ao sul, onde nós encontramos o deserto do Negev. Você conhece, já ouviu falar do deserto de Negev? Abraão decidiu viver no deserto do Negev, uma região montanhosa e muito árida. Raramente chove nesse deserto do Negev. Viver ali é um desafio hoje e também nos tempos de Abraão. Somente nômades e beduínos aproveitam o local para pastorear as suas cabras e as suas ovelhas. O deserto ocupa quase 60% do território de Israel, mas é uma região pouco povoada. As condições climáticas hostis dificultam a vida naquele lugar. A vida no deserto do Negev depende de um milagre que acontece todos os anos. Como praticamente não chove no local, viver ali é depender de chuvas torrenciais que ocorrem em outras partes mais altas do território. Como o Negev fica abaixo do nível do restante do território, as águas acabam desaguando no deserto do Negev todos os anos, provocando um espetáculo exuberante da natureza, um espetáculo maravilhoso de assistir. O Salmo 126, no versículo 6, faz menção, a essas correntes do Negev. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negev. Como vimos, este foi o lugar maravilhoso que Abraão escolheu para viver. Tinha os seus desafios. Havia essa expectativa ano após ano, que as chuvas trouxessem água e irrigassem aquela região desértica. Naquele ano, as chuvas não apareceram. O deserto se tornou um lugar absolutamente impossível de se viver e houve fome em todos os lugares. Abraão se sentiu pressionado pelo seu clã para tomar uma decisão. Onde encontraremos comida para nós e comida e pastos para os animais? Abraão se sentiu com medo, se sentiu pressionado a fazer uma escolha. Voltar para o norte ou ir para o deserto ou ir para o Egito. No Egito, por causa do Nilo, a água do Nilo nunca falta. E ali havia comida. Mas Abraão sabia que viajar para o Egito também ofereceria perigos. Ele tinha medo, tinha insegurança de fazer essa opção. Ele sabia que, por causa da beleza de sua mulher, ele poderia também perder a sua vida. Alguém poderia matá-lo para ficar com sua esposa, que era bonita. Esta foi a crise enfrentada por Abraão. Mas ele não era o homem de fé e Deus não o mandou para aquele lugar. Por que não esperar uma resposta de Deus? Por que não esperar que Deus orientasse e mostrasse o que ele deveria fazer? Mas Abraão, com medo, se sentiu inseguro enfrentando aquela crise sem precedentes. Nós estamos também numa situação muito parecida com Abraão nos dias atuais. Estamos acuados em nossas casas, assustados com as notícias que vemos na televisão. A mídia parece exacerbar, enfatizar demasiadamente os sintomas do coronavírus e as suas consequências. as expectativas são alarmantes. Como você se sente hoje? Inseguro? Preocupado? Ansioso? Qual é o seu sentimento em relação a isso? O que nós precisamos saber, queridos irmãos, é que o cristão, aquele que serve a Deus, também enfrentará momentos de crise. Nesses momentos, nós precisamos olhar para Deus, a nossa única esperança. Que Deus abençoe você nesta manhã e que o seu olhar não esteja no noticiário, não esteja nos jornais, que se o seu coração estiver inseguro, com medo, com incerteza, que você olhe para Deus no dia de hoje. Eu quero orar por nossas famílias, pedindo a bênção de Deus e pedindo que todo o sentimento negativo saia de nossos corações. Oremos juntos. Pai, nós te louvamos e apresentamos a ti nesta manhã os nossos corações, os nossos medos, temores, incertezas, a nossa ansiedade em relação ao futuro. Pai, queremos entregar todas as nossas preocupações na tua presença, Pai. Queremos entregar, Senhor, toda a nossa ansiedade nas mãos de Jesus. E cremos que o nosso socorro está no Senhor, que criou os céus e a terra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e continue fortalecendo a sua fé e colocando sentimentos verdadeiros em seu coração, sentimentos que vêm de Deus e tirando todo o medo, segurança e ansiedade. Deus abençoe vocês. Logo em seguida, temos uma segunda mensagem e é uma continuação dessa primeira mensagem e você também tem a oportunidade de ouvi-la. Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.